Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Luísa do First Popcorn e sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou mostrar o que tem na minha mochila de ala prática barra laboratório. Pra quem é novo aqui, eu sou estudante de biomedicina, tô no quarto período de biomed. E assim, comecei a faculdade no online já, né? Não é AD. No entanto, algumas práticas estão voltando a ser presenciais e os laboratórios também. E como eu faço iniciação científica? Eu já tô indo algumas vezes na semana presencialmente pra faculdade, por conta da IC. E algumas das minhas práticas como virologia estão voltando também. Então, como eu falei, não tô tendo aula teórica, só aula prática presencial. Tudo que é teórico continua online. Então, sem mais delongas, vamos ver o que eu levo na minha mochila num dia de aula prática e iniciação científica. Primeiramente, essa mochila eu comprei na Riachuelo e ela é uma inspiração da Kankin. Se vocês quiserem ver mais especificamente sobre ela, eu vou deixar um vídeo linkado aqui na descrição. Bom, eu deixo pendurado aí na alça dela alguns chaveiros. Eu tenho esse chaveiro de guaxinim com um pompom marrom que eu acho muito lindo e fofo. Um chaveiro da Pedra Azul que eu comprei lá no Espírito Santo. E também um álcool em gel cheirosinho. Já no bolso da frente, no zíper, eu deixo esse chaveiro de biomedicina que meu namorado me deu. E fica bem contextualizado. No bolso da frente, eu deixo as coisas que eu preciso ter mais à mão. Então, tem a minha chave. Eu deixo nesse chaveiro de pompom, porque aí ele é bem grande e fofinho e aí eu não perco. E aí essas próximas coisas são as que eu costumo deixar no bolso do meu jaleco. Então, eu tenho o meu frasquinho de álcool 70, né, líquido. Tenho também uma caneta preta esferográfica. A que eu gosto de levar comigo é a Onilacubo07. Ela é muito boa, escreve muito bem. Ela tem esse gripe emborrachado que eu gosto bastante. Pena que eu tenho uma versão de tampa, mas eu acho que tem uma retrato também. Enfim, gosto muito dela e levo ela pra faculdade comigo. Além disso, nesse bolso eu levo também uma lapiseira. Eu tenho levado ultimamente a Pentel Quick Click 05. Ela tem o botãozinho onde você aperta pra sair o grafite do lado, ao invés de ir em cima. Eu também gosto muito dela porque ela tem borracha, uma borracha bem grande. E aí eu já levo dois em um, né, lápis e borracha. Não é a mesma lapiseira. E por último, nesse bolsinho, tem o meu caderninho. Que eu comprei especificamente pra levar pra faculdade. Ele é bem pequeno, ele cabe no bolso do meu jaleco. E ele é da marca Espiral, da Calum. Eu colei esses dois adesivos na capa dele. Porque ele é todo preto, bem simples. E por dentro, ele tem as folhas quadriculadas, o que eu gosto bastante. E nele, eu faço resuminhos que eu possa querer vir a consultar em alguma aula prática. E também anoto algumas coisas da IC, como por exemplo, aí eu tava controlando o tempo de um procedimento. E aí eu tava escrevendo nele. E bom, do bolsinho menor, foi isso. Os bolsos laterais dessa mochila são bem pequenininhos. E nesse primeiro bolso lateral, eu levo o meu guarda-chuva. Porque já peguei chuva várias vezes no caminho da faculdade. Então, sempre bom lembrar de carregar o guarda-chuva. Do outro lado, eu levo a minha garrafa d'água. E é uma garrafa d'água bem simbólica, na verdade. Eu comprei na Renner. E eu comprei ela justamente porque ela é a única que cabe nesse bolso lateral da mochila. Que é bem pequenininho mesmo. Mas enfim, levo ela. Aí. Uma coisa que eu gosto nessa mochila é que tem um fecho que mantém as duas alças unidas. Tornando um pouco mais difícil de conseguirem abrir a sua mochila. Então, eu acho que é uma segurança maior. E agora vamos ao que tem no bolso grande dessa mochila. Outra coisa legal dela é que o meu guarda abre por inteiro, assim. Ok, e essa é a visão de dentro da minha mochila. Não tem muita coisa, pra ser honesta. Começando com um pacote de M&M. Porque quando eu passo o dia na UF é sempre bom ter algo pra beliscar. Sempre gosto de levar alguma coisa. Em seguida temos a minha necessaire. Gosto muito dessa necessaire. Acho ela muito linda. Foi minha tia que fez pra mim. E bom, dentro temos... Uma outra bolsinha na mesma estampa com absorventes. Porque nunca se sabe, né? Levin pro cabelo. Sempre gosto de levar pra dar uma ajeitada. Também tenho uma xuxinha. Porque a gente tem que sempre prender o cabelo no laboratório, né? Até por isso que eu levo o Livin, pra poder dar uma ajeitada nele depois que eu saio de lá. Levo também um hidratante labial da L'Occitone. Porque minha boca às vezes fica muito seca. E também levo um hidratante de mão, né? Um creminho de mão. Esse do Boticário. Com aroma de lixia. Muito gostoso. E principalmente agora, né? Nessa época de pandemia que a gente usa muito álcool. O almão também acaba ressecando bastante. Então eu sempre gosto de andar com um creminho de mãos. Além disso, nessa necessaire costuma ficar também uma máscara reserva nos dias que eu realmente tô indo pra faculdade. Próximo item no bolso maior da minha mochila é a minha carteira. Ela é uma carteira lá da Articolozita Atelier. O que significa que foi a minha mãe que fez. E aqui tem o item mais precioso da minha vida. Que é o Rio Card. E agora, finalmente, o mais importante de todos. Essa necessaire de Harry Potter. Que é onde eu guardo o meu jaleco. E por último, essa mochila aqui atrás tem um bolso pra computador, né? Mas aqui eu deixo o livro que eu tô lendo no momento. No caso aí, era os crimes ABC da Agatha Christie. E eu sempre gosto de levar livro pra faculdade porque eu vou de transporte público. Então eu fico lendo no metrô, fico lendo na barca. E demora um tempinho pra chegar na faculdade. Então eu consigo adiantar bastante as minhas leituras. Hoje em dia eu só leio quando eu tô indo pra faculdade. E é. Bom pessoal, foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de curtir esse vídeo se gostaram. E também deixar sugestões de vídeos aqui nos comentários. Até a próxima. Tchau, irmã. Tchau, irmã.